Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Cláudio da Paz, sou montado no Departamento de Internáculas e devemos trabalhar com vocês a questão da linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. Espero que de certa forma tenhamos uma boa estada, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e de certa forma possamos construir um novo cenário em educação. Sou professor desde 1989, atuando na educação básica até 2005, onde desde lá então venho trabalhando também no ensino superior. Espero que de certa forma possamos mais uma vez ter uma boa estada e os resultados possam ser produtivos como a uma educação de qualidade pública e que de certa forma possamos desenvolver excelentes trabalhos em prol ao ensino da língua portuguesa a partir de uma perspectiva linguística aplicada. Muito obrigado e vamos às nossas unidades. A nossa disciplina está dividida por também três, certo? Onde vamos então trabalhar na perspectiva da compreensão do que seria essa linguística e agora então aplicada ao ensino da língua portuguesa, propriamente dito, ou a língua portuguesa em especial. A segunda unidade está voltada diretamente à aplicação dessa linguística, a partir do momento em que compreendemos os aspectos que a noteiam, a partir dos seus teóricos. E a última unidade pensaremos então sobre a questão linguística e texto, seja de produção escrita, em redação ou em interpretação de texto, a ideia que venhamos também aplicar nesse contexto. Vamos então às nossas unidades para que de certa forma possamos esclarecer uma a uma e daí então desenvolvermos os nossos trabalhos nesse semestre. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos mais uma vez e me coloco à disposição. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.